Eita, mais um quer sucesso, grupo? Alô meu parceiro, saia com isso Arrume suas balas, que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas, que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me desagarrar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas balas, que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas, que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me desagarrar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida